Seja bem-vinda à segunda mulher a levantar esse troféu maravilhoso no Prêmio Esporte Brasil. Ana, parabéns. Obrigada. Esse é só o começo da sua carreira, esse é só o começo de uma grande estrada. É um prazer dividir a telinha com você e fala o que você quiser. Agora é o momento que... As pessoas vêm pra cá chorando, eu tô achando isso incrível. Eu não sei se a gente tá fazendo as pessoas chorar quando chega aqui ou se as pessoas ainda vêm emocionadas e querem chorar. Eu sou a chorona do cenário, né? Tanto que eu achei que eu fosse ser a primeira a chorar, mas aí você foi antes. Eu falei, ok, tô safe. A Camilota foi a primeira, ela chorou, já tá tudo certo. Meu, vencer essa categoria popular é uma coisa surreal pra mim. Principalmente porque eu sinto a responsabilidade de todo mundo que assiste e também todo mundo que faz essa transmissão com a gente, incluindo você. Que eu tive a oportunidade e o prazer de dividir esses últimos meses aí do seu lado. E assim, eu não costumo falar muito, mas o fato de eu ser a única mulher indicada como finalista na categoria popular é uma coisa que me impactou bastante e me fez querer ganhar ainda mais. Então, é difícil até colocar em palavras o quanto tudo isso significa pra mim. E lá eu fiz o meu agradecimento, eu agradeci minha família, os meus pais, principalmente, porque eles fazem tudo por mim. Ao senhor XD que tá lá sentado. Maravilhoso. E a família XD que, meu, votaram que foi uma beleza, não sei nem o que dizer. A família XD, assim, eu sinto, assim, que eu tô levantando, segurando esse troféu e tem um monte de mãos, assim, junto comigo, que são deles, sabe? É por causa deles que eu tô aqui. É por causa deles que eu tô aqui.